Ah não, a gente começa falando de novo do Gustavo Scarpa, gente. Vamos trocar esse disco. Ele segue com o futuro especulado em vários lugares. Olha o empresário ali tentando, né? O Palmeiras parece que desistiu oficialmente do negócio. Como o Fluminense não conseguiu convencer atletas do Verdão a irem para o Rio de Janeiro, a transação não deve prosperar. Corinthians e São Paulo ainda mantém interesse em Scarpa, né? Mas tratam a negociação como difícil porque o Fluminense quer obrigatoriamente pegar jogadores em troca para usar na próxima temporada. E aí além de acertar tudo com os clubes paulistas, tem que existir um acordo da equipe carioca com os atletas envolvidos. É, mas com Corinthians parece que a coisa está bem adiantada sim. Corinthians liberaria para o Fluminense o Luca, que hoje é uma medalha de... uma medalha não, uma... Um objeto de troca, uma moeda de troca interessante, valorizada pelos gols que fez no Campeonato Brasileiro. Não tem muito clima para ele continuar no Corinthians e não por nada, não por problema de relacionamento nem nada, mas é que ele queria jogar e o cara ele tem lá as opções dele. E aí estaria disposto também a dar o Giovanni Augusto e mais uma quantia de dinheiro e tal. Então o Scarpa talvez possa vir para o Corinthians. O Corinthians hoje, dos três, é o que está mais próximo. Era o Palmeiras, mas o Palmeiras queria por empréstimo. Não houve muito interesse no Fluminense dos jogadores que o Palmeiras ofereceu, tampouco no convencimento. Então o Corinthians hoje é o que está mais próximo do Gustavo Scarpa e pode pintar no Parque São Jorge nos próximos dias. O Palmeiras está fora meio do negócio, não tem como mais. O Palmeiras não tem muito sentido, porque ele acaba de contratar o Lucas Lima e já tem lá o menino Rafael Veiga, tem... Claro. Ele não... Tem guerra. Tem guerra e tal. Ele não precisa tanto de um... Agora o Corinthians é assim. Sim. Agora mais ainda do que o Corinthians e o Palmeiras no São Paulo, né? Que precisava de um meio, ganhou outro armador inteligente e tal, coisa que não tem lá. Tem o Lucas Fernandes que joga, está machucado, entra, sai. Irregular. Irregular. Irregular.